Peraí, tu tá procurando um gift cards? Então eu te apresento a Rei dos Coins, que é o melhor que vai te oferecer com o melhor preço, agilidade e segurança. Tem todo tipo que você procurar lá. Acessa lá e vamos pro vídeo. E bora galera, começando aqui a primeira partida, seremos a função Neutra Assassina, que é o traidor galera. Porém, vão ter mais dois traidores aqui comigo, contra os impostores. Mano, mais preciso contra os impostores do que contra os tripulantes né gente. Olha lá, esses aqui, mano. Aqui ó, esse aqui é o traidor do meu time e esse também é o traidor do meu time. Só que tem uns caras com o nome vermelho. E esses caras com o nome vermelho são os impostores e a gente tem que tirar eles na votação. Porque matar eles a gente não consegue. Então só os impostores conseguem nos matar, entendeu? Então mano, deu ruim né? Nossa, eu vou ter que fazer a luz porque me virou descendo e já vão suspeitar então. Então né, ó. Fiz. Comecei a sala com 12 pessoas porque o discórdia hoje bugou. E a sala flopou. Entendeu? Beleza. Cadê? Cadê a galera? Opa, ó, ó, ó. Falou? Não, volta aqui não. Meu Deus, eu quase voltei pra lá galera. Beleza. Será que, mano, eu vou ter que usar o impostor de começo galera? Porque só tem 12 pessoas só mano. Não sabe como é né? Ô, ô, ô. Tô vendo hein o Nyx. Tô vendo hein Nyx. Tô te vendo hein Nyx. Tô te vendo. Tô te vendo. Nyx. O Nyx é outro. Olha lá, tá aqui a galera. Só botaram a luz de novo. Mano, não vou matar o Nyx não porque me viram né? Eu queria matar a Tiff. Ah, mano. Quase, cara. Duas mortes. Beleza. Será que um traidor morreu? Eu não sei. No fim do upload. Nossa, um traidor morreu, gente. Nossa, mano. Pera aí, mas o impostor morreu também então. Não. Por que que só tem o Luizinho de impostor? Vou deixar o Luizinho vivo. Eu estava com o Nyx. Desci na elétrica e reportaram. Beleza, foi skip. Botei skip. Caramba que nessa aqui não foi o Luizinho. Será? Bom, já vou ter que matar a vovó aqui né mano, essa véia. Porque já botou em mim né mano. Então, é a próxima né. É a próxima, entendeu? Ó, fechar aqui. Ah, não dá, tá sabotado. Realmente cara, tem um impostor. Por que que só tem um impostor, gente? Suspeito, eu coloquei dois. Acho que eu coloquei... Coloquei dois impostores mesmo, gente. Acho que o impostor caiu. Nossa, como eu queria matar a vovó aqui mano. Mas o speedrunner ele chegou. Puts, grila hein. Calma aí. Calma aí, traidor, traidor. Traidor, traidor. Mata traidor. Mata traidor. Mano, eu nunca... Mano, esses caras são muito burros, cara. Mano, é muito burro, velho. Mano, traidor é muito burro, cara. Muito burro, cara. Bora mais uma galera. É mano, o cara ali desesperou e matou errado, velho. Mano, meu Deus do céu. Ai, fazer o que né gente? Vamos ser traidor de novo. E vamos nessa né. Elimina os impostores e vença. Claro, claro. Só tem um impostor? Não, não é possível. De novo que só tem um impostor, gente. Não, não é possível. Beleza. Eu podia já matar o trabalhador, mas esse trabalhador ele faz task. Então melhor não, né. Olha quanta gente, cara. Que isso, mano. Vou só botar um reator, mano. Vai que eu acho alguém aqui pra matar, né. Ai, ele é traidor. Quase que eu mato ele ainda. Meu Deus. Aqui, aqui. Double kill, double kill, double kill. Double kill, double kill. Ah, mano. Achei que o amarelo ia apertar o botão, cara. O amarelo ia apertar o botão? Não. Achei que o amarelo ali ia matar... Ia sair do duto e matar junto comigo. Bota Tiff. Ixi. Mas por quê? O que houve? Não vou falar da celebridade. Link Celebras. Hum. Tiff necrófaga? Nem tem. Nem tem necrófago. Bota skip. É, galera. Fui do reje. Quem mais? O resto só mostrou o filho do reje. Por quê? Poxa, mano. É isso, galera. Fomos skip. Quase que botaram no palhaço. Só pode. E vamos, mano. Vamos tentar matar, galera. Tem que ficar de olho no impostor, cara. Vocês... Mano. Foge do impostor, gente. Vocês conseguem ver quem são os impostores. E é isso. Entendeu? Sai daqui, ouvir. Vai matar, mano. Vai matar, velho. Você botou errado. Mano, por que que gasta sabotagem, velho? Não é possível, mano. Ah lá, ah lá. Olha isso aqui. Os caras, eles trocam até o parceiro dele, mano. Entendeu? Olha quanta gente. Que isso, mano. Vamos, galera. Vamos tentar matar agora. Não, esse... Ai, quase que eu matei o speedrunner. Eu devia ter matado? Devia, porque... Olha isso, cara. Eu devia ter matado, mano. Por que que eu não matei, cara? Onde? Matar o trabalhador. Meu Deus do céu, cara. Olha a pública. Light neutro, impostor furtivo? Cadê? Ah, vou skip. Ah, o André é meu advogado. Caramba, mano. Oxi. Bugou isso aqui? Não, bugou não. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Guardadutos, mano. Ai, velho. Era amante ainda. Não, não era amante não. É a cor mesmo da função. É realmente a cor da função, gente. E eu fiquei bugado. Por algum motivo eu fiquei travado. Ah, beleza. Beleza. Mano, sabotaram logo o reator, cara. Tá, o André não... Sai daqui, André. Não. Sai, André. Sai, André. Ah, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus, mano. Que burro, cara, mano. Que merda. É óbvio, mano. Vocês são burros pra caraca, mano. Mano, que li... Ah, não quitei, cara. Gente, pelo amor de Deus. Eu nunca vi uns traidores tão péssimos. Tem que trair os impostores, mano. Meu Deus, cara. Aprende, mano. Ai, mano. Vamos nessa. Sou imobilizador. Beleza. Fazer a chave aqui. E é isso. Olha lá. Já vou até ir embora. Não quero que você estica a PEDMAN, não, mano. Eu jogo sozinho nessa droga. Cadê? Cadê alguém? Cadê alguém aqui? Loopy. Falou, falou. Ah, pelo amor de Deus. Ah, me viram. Não, não. Espero que não me invisto. Meu Deus. Saí do duto. Ah, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus. Relaxa. 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 Você é burro. Mano, o cara é traidor, cara. Ele não é traidor, não. É o seguinte. Pode votar André mesmo. Ele matou. Eu achei que só caiu. Mas não. Ele matou mesmo. Pode votar André. Caramba. Eu achei que ele era traidor, galera. Eu achei que ele já tava me acusando. Só que eu parei pra pensar. Não, ele é impostor mesmo. Volta selfie. Light, às vezes, é armador. Beleza, Light. Beleza, Light. Sou oportunista e armador. Olha aí. Olha aí, ó. Ele pode evitar pro nosso time, né? Ele era impostor mesmo, gente. Beleza. Olha lá. Você liga. Ah, qual é, mano? Não mostrou, cara. Não mostrou. Que ódio, mano. Que ódio. Três neutro assassino, mano. Por que que mostra neutro assassino? Mano, eu não queria que mostrasse neutro assassino, né, velho? Ah, mano. Se pudesse não mostrar, cara. Bom, o Lima... Ele é impostor. O problema é que a gente não mata impostor, né? A gente tem que tirar ele na votação. Beleza. Achou que eu era bobo, né? Achou que eu era bobo. Nosso Vixx ali, cara. Beleza. Beleza. E ó, fala que era. Aqui, ó. Aqui, ó. Fala aqui, ó. Onde? É, ó. André era impostor mesmo. Ah, trapaceiro. Tá com o Reginaldo. André era trapaceiro. Lima foi pra lá? Lima... Lima... Onde? Lima... Ixi. Mano, será que eu voto Lima, galera? Certeza, gente? Certeza, gente? E se você for palhaço? Cara, fica que eu votei. Ele é impostor mesmo, né? Um traidor morreu? Não, Bernardo tá vivo. Ué, cadê o outro traidor? Ah, train out, né? Esqueci. Meu Deus! Mano, os tripulantes é mais impostor que a gente, mano. E que os próprios impostores também, né? Os caras votam skip? Não é possível. O que que passa na cabeça dos tripulantes, vendo que tem seis assassinos vivos? Na verdade, cinco, né? Porque um impostor já foi de base. E pensar, vou votar skip. Ai, Lima. Sai daqui. Lipim é o próximo, né, guys? Tá, vou matar ele aqui e vou acusar o Lima. Beleza. Lima matou. Lima matou. Pode votar. Ah, Lima. Não venha. Você lutou no banheiro. Selfies. Selfie até parece. Você mata o cara, duta na minha frente e ainda tem coragem de me acusar. É o Lima mesmo, gente. Pode votar. Cansei S. Oxi. Sou apostador, mas... Ah, não sei. Nossa, ele podia apostar com a gente, né, mano? Vai que ele desconfia que é traidor, né? Apostador aí, pô. Tome. Quatro neutros. Mano, esse negócio é bugado demais, gente. Meu Deus, mano. Beleza, né? Beleza. Ah, mano. Para de gastar a sabotagem, velho. Os caras, eles são muito bons, mano. Olha lá. O Cru aqui é o próximo, né? O Cru aqui é o próximo. Muito ruim. Muito ruim. Você não é armador, não, tá? Beleza. É o Light, que é o armador. E ele é oportunista. Então, deixa ele vivo, né? Apertou o botão. Quer ver o que os caras vão pensar? Ai, é traidor. Quer ver? Fala, fala. Quatro neutros. Pois é, né? Esses quatro neutros é bugado. Um é palhaço. Oportunista. E advogado. Não é assassino. Só tem um impostor mesmo. Tem que arriscar? Não, mano. Arrisca no nick. Ou volta e skip. Nossa, mete essa, né? Não, beleza. Você tá em traidor vivo ainda. Nossa, achei que morreu todo... Eu fico em choque toda vez, mano. Ah, mano. Será que os caras votaram em skip, cara? Tira logo esse nick aí, impostor, cara. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus. Mas não menti um micézão, né? Ai, não tem três neutros assassinos, não. Relaxa. É só neutro bugado mesmo. Palhaço, advogado, essas coisas. Sou mó mentiroso, mano. Vai, vaza aí. Bom. Cara, eu vi que eu vi... Ah, não, Light. Relaxa. Eu sei que você é oportunista. Relaxa, relaxa. Aqui, ó. Calma, cara. Calma, eu não vou te matar. Aqui, ó. Não dá pra me acarinhar meu pet, entendeu? Mano, a Tiff, ela se trancou aqui. Beleza. Não mata, Bernardo. Não mata ele. Matei? Matei. É isso. Cara, eu vou apertar o botão, gente. Eu não consigo... Mano, bugou. Vou ter que vir aqui, mano. Não consigo usar o duto pra fugir. Ah. Sabotou a luz. Agora eu vou sair pelo modo normal mesmo. Ai, mano. GG. Calma. Beleza. Caramba, não arrumaram a luz, mano. Beleza. Mano, pelo menos reportaram o corpo. Ai, peraí. Beleza. Onde? Nossa, beleza. Os três traidores estão vivos ainda. Eu falei que era o Nick. Vocês não me escutam? Tem três traidores? Talvez, Light. Cara de um mento mata na cara. Ah, mano. Eu sou o único tripulante, né? Talvez, Tiff. Finalmente, uns traidores que não mataram, gente. O Bernardo e o Dream ali, ó. Parabéns, cara. Finalmente, mano. Nossa Senhora. Ai, vai lá. Os dois são amantes e roubam a vitória no final. Imagina. Maior plot twist da história. É isso, galera. Último sapador, cara. Nossa, mano. GG. Que traição. Por que o Light tá com a misquinha? O que importa é a vitória. Galera, espero que eu gostasse desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. E é isso. Não esquece para mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Rage. E falou. Oh... Keep me close to you. This can't be over soon. I know I'm falling apart, my darling. I'll be waiting for you. Keep me close to you. Transcrição e Legendas Pedro Negri